Música 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 Oi do Aninho do Tambor União Tô fazendo mais um vídeo aqui pro canal E dessa vez eu tô aqui pra fortalecer O canal do Heitor E o meu cachorro tá aqui No meu quarto Ele tá com aquela bolinha Assim ó Que fica vendo se ele fica fazendo esse barulho Então é essa mesmo Tá Mas é o que, né? É a vida Então, gente, dessa vez aqui Eu estou trazendo Um vídeo fortalecido no canal De Mundo do Heitor Que é um amigo meu lá da escola Ele também postou um vídeo assim Então eu resolvi também postar um vídeo, né? Relacionado a isso E Essa é minha nova intro, como vocês podem ver No começo, né? No começo do vídeo teve minha intro Como vocês podem ver Eu não sei o que ficou bom, eu sei o que ficou ruim Eu não sei lá E Dessa vez, gente Eu vou mostrar o canal do Heitor E não eu vou mostrar o canal, eu vou mostrar o do Heitor É o contrário E Nós dois faz merda Nós dois faz merda Eu e ele faz merda Nós faz merda Todo vídeo a gente faz merda, todo dia a gente faz alguma coisa Tipo, estou nesse vídeo, tá ligado? Estou nesse vídeo O meu cachorro está aqui balando Essa bolinha aqui Dessa que era Aí vai lá para o outro quarto Aí ele fica É assim Nós dois faz merda Nós dois Nós dois faz merda Nós dois faz merda Então, gente E se inscreve lá no canal dele E Vamos Lá Para O Canal dele Gente, mas eu não sei como eu vou fazer isso Eu vou dar um corte aqui rapidinho E E Vamos por celular Então, gente Voltei aqui Já estou na tela do celular E vamos Lá no YouTube E vamos ver Aqui ele está divulgando um vídeo meu Meu Meus vídeos Vamos ver Aqui, ó A foto dele No jeito Tá vendo? É assim, ó Esse é o canal Do Lá Esse é o canal dele Então, vamos ver Lá Então, gente Vamos ver esse vídeo aqui Já deixei Metade carregado Eu Eu Fiquei muito chateado Porque ele falou O meu canal É uma merda Ouviu? Eu estava Para ver Eu Estou rindo Porque se Vai Um Dois Chapa Peraí Peraí Um Dois Três Vai Estou vendo a casa dele Não é melhor do que a minha Mas a minha Não é melhor do que a minha Não é melhor do que a minha Então, gente Você pode ver Ele falando Um negócio Me ofendeu Agora, né? Mas é para falar Que eu estou indo para a praia Sim É para falar Que eu estou indo para a praia Ele está gravando O vídeo em pé, né? Acho que ele não sabe Que ele colocou Que eu estou indo para a praia Sabe? Eu estou me apaixonado Porque eu ganhei Essa câmera Como a mocha E essa Gente Está rogando Esse daí Foi engraçado Ah Olha o celular dele Você vai me Só uma mensagem Eu vou falar Para mesmo Porque acho que esse menino Faz mais medo que eu Não é? Acho que Esse também está dando muito Só até ver Deixa eu ver Esse menino Eu acho que ele não faz Merda Mas Eu acho que ele é Que vocês podem Ouvir ainda Esse foi meus dois primeiros vídeos Eu não estava aprendendo ainda Então Para você saber Eu estava aprendendo ainda Tá? Eu vou falar Na bolsa Olha Eu estou Para falar Sobre o vídeo No vídeo Eu estou Dizendo Acabei de acordar Agora já é 10 minutos Eu vou falar Eu vou acelerar Esse vídeo Por favor Merda 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 Então gente Você viu Merda 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 Eu sou merda O que ele faz É só merda Ouviu? Aqui ó Se eu responder Ouvi Seis meses atrás Vocês não viram Meu Deus Você viu Que eu e ele Só faz merda Olha Vamos ver Esse é o meu primeiro vídeo Do canal É o primeiro vídeo dele Eu acho que eu não te vi É nem ele Mano Eu estou Muito ofendido Que isso? E Mano Eu coloquei Capitão Para todos Mas não Nossa Você viu Vocês viram Que o cara fez Bastante Merda Ele só faz isso Não leva a mal dele Só que ele faz Bastante Merda Heitor Mano Mano Eu estou achando ruim mesmo Para você saber Heitor Se você estivesse assistindo Esse vídeo Eu não sou mais inscrito Beleza? Não sou mais Grande de fazer Não sou mais inscrito Não Quero mais ser Ele está Não gostei E É isso Ele estou Eu não gostei E eu Gente Me se inscreve Porque você está fazendo Canal dele Eu não sou obrigado Eu só estou divulgando Porque ele me divulgou Do meu E falou mal Do meu E eu não Não gostei Eu estou Fugido Porque ele Estuda na minha Escola Velho Eu estou muito Puto com ele Mano Que raiva Mano Não é Meia mamada Só que ele é do Quarto Eu sou do Quinto Para vocês Acreditarem Eu sou do Quinto Não é Se eu sou do Quinto Velho É maravilha É minha cadeira Olha que cadeira Postar um vídeo Assim E Foi isso Mano A minha vida É minha Não é tua Para você saber Tá Se eu estiver Assistindo esse vídeo Eu estou nem aí Mano Eu vou assistir esse vídeo Até o final Sério Gente eu não gostei Sério Não gostei Não gostei mesmo Não gostei Eu não estou Sozinha aqui em casa Olha aquela pessoa Ali atrás É aquela pessoa Ali atrás Que está me enchendo O saco Aqui Né Nossa Então gente Ele está fodido Agora Porque eu voltei Mano Eu vou deitado Numa pose Tipo assim Ó Eu vou matar esse menino Eu vou matar ele De chinelada Mano Mano Vai Faleceu Faleceu Gente Elas não gostam Quando eu falo Que todo mundo Vai ver ela Porque ela é Meio tímida Mais ou menos Mas Eu falo Mano Vou até baixar a câmera Eu também falo Ah não Murilo Games Por favor Melhora alguma coisa Nesse canal Porque esse canal Está um lixo Não colocar Mano Eu não sei por que eu estou Atrapalhando Esse negócio Mas também Começa a fazer vídeo Vlog Viajando Meu Deus Meu Deus Não é assim Casa É casa É jogo É jogo É jogo É só isso Morre Não Gente Eu não quero nem acabar Mas é sério Eu digo Que esse canal Não que esse canal É É É É É Pois é É É Marcos Ó gente Fala aí Que ele Digo Você tem um canal E você ser amigo dele Que você vai ficar com raiva Não vai Mano O canal dele Também é um lixo Não é só o meu Nós dois faz merda O canal dele É um lixo E eu fiquei Muito bravo com isso Eu não gostei Nada 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 E Eu também quero falar Sobre que Nós dois faz merda E eu gravo Onde eu quiser Porque você não manda Na minha vida Porque eu gravo Onde quiser Então Você não manda Na minha vida Porque meu canal É assim mesmo Você tem um seu E eu tenho um meu Você não cuida do meu E você Pelo jeito Também Não Por mim Quer dizer Por mim Você pode falar mal Nesse vídeo Também Porque eu fiquei Com raiva Tá Mas 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 Seu canal também É um lixo Tá Pra você saber E É isso Então Então Gente O vídeo Vai ficando Por aqui E É que Eu sei Que vai dar merda A gente Não vai se viver mais A gente Não vai ser amigo Mas eu fiquei muito sentindo mesmo E Falou Não vai ser amigo Não vai ser amigo Não vai ser amigo Não vai ser amigo